Juna, filho amado, moleque danado Sorriso sapato, só vive acordado Nasceu batucando Não quer mamadeira, não pega chupeta Não gosta de um zinho, mingau de aveia Ele acaba chorando E chora até mamãe pegar o colo E chora até papai brincar com ele E a família toda faz uma prece João, dorme um pouquinho essa noite Pelo amor de Deus João, dorme um pouquinho essa noite Pelo amor de Deus João, meu filho amado, moleque danado Sorriso sapato, só vive acordado Nasceu batucando Não quer mamadeira, não pega chupeta Não gosta de um zinho, mingau de aveia Ele acaba chorando E chora até mamãe pegar o colo E chora até papai brincar com ele E a família toda faz uma prece João, dorme um pouquinho essa noite João, dorme um pouquinho essa noite Pelo amor de Deus João, dorme um pouquinho essa noite Pelo amor de Deus João, dorme um pouquinho essa noite Pelo amor de Deus João 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN